Música Difícil é esquecer Um amor como você Tô levitando os lugares Só pra não te ver Quantas bocas eu beijei Quantos corpos abracei Só indescritível Corazão desengañado Fastidioso, embriagado Bebendo para olvidar Nuestros momentos de placer As coisas mais bonitas Está meu quarto vazio Cuanta falta me haces tu Estou sem você aqui Me haces tanta falta Volta pra mim amor Quero seu amor Quero seu amor de volta Estou sem você Estou sem você Corazão desengañado Corazão desengañado Fastidioso, embriagado Bebendo para olvidar Bebendo para olvidar Nuestros momentos de placer As coisas mais bonitas Está meu quarto vazio Está meu quarto vazio Cuanta falta me haces tu Estou sem você Estou sem você Quero seu amor Quero seu amor de volta Quero seu amor de volta Quero seu amor de volta